Olá meus caros internautas da TV Web, DSR TV Brasil, a sua Web TV do Facebook e Web TV Silorandia, a TV do Caridinho Serenço. Estão aqui agora na Praça Filgueira Sampaio, mais conhecido como Calçadão, aqui no centro da cidade de Barbália, para trazer mais um boletim informativo da festa de Santo Antônio 2022, que hoje começa com a noite das solteirões. Como vocês podem ver aqui, o movimento aqui no centro é muito grande, principalmente ali na altura da Rua da Matriz, ali perto do prédio da Secretaria de Cultura, onde está acontecendo. Daqui a pouco começam os shows com o Luiz Fidesz e o Cláudio Carneirinho, que vai abrir a pré-festa de Santo Antônio, ou seja, a festa que antecede a abertura oficial que é amanhã, por volta da 9 da manhã, como já informei no outro vídeo, que daqui a pouco vocês vão olhar nas nossas redes sociais. Amanhã vamos ter a abertura oficial às 9 da manhã, com a Santa Missa de Abertura da Matriz de Santo Antônio, presidindo pelo nosso palco, o padre Cícero Léodula Cavalcante. Logo após, vamos ter os descritos que ocorrem da Matriz até o Largo do Rosário, onde vai acontecer o discurso de abertura pelo perfeito. E, à tarde, o cortejo do Pão da Bandeira, que vai percorrer lá do sítio São Joaquim até aqui, do centro da cidade, e chegando até o Largo da Matriz, onde vai ser hasteado o masto de mais de 22 metros, cerca de duas paneladas, vai ser erguido ali no Largo da Matriz, sempre pertinho da igreja. Então, você que está acompanhando as nossas redes sociais pelo Facebook, YouTube, Instagram, da nossa TV Web, você não vai perder nada da nossa programação. Eu vou estar ao vivo durante as lives, quando eu estiver entrando ao vivo, e vou dar os boletins ao vivo, ou então gravados nas reportagens. Amanhã eu vou estar fazendo a gravação da Santa Missa pela manhã, também do cortejo do Pão da Bandeira, vou estar também fazendo algumas reportagens gravadas, é claro, para vocês acompanharem logo após nas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube. E eu até aproveito a oportunidade para agradecer aos mais de 1.152 inscritos, o nosso canal no YouTube da TV Web, DSR TV Brasil, Web TV Estrelândia, os quase 380 seguidores da nossa página no Facebook da TV Web, e também os 1.044 seguidores lá no Instagram da nossa TV Web, DSR TV Brasil. As nossas redes sociais estão aqui no canto esquerdo, aqui no superior da tela. Se você ainda não é seguidor em uma delas, seja nosso seguidor, acesse as nossas redes sociais e curta a nossa festa na maior tranquilidade. Lembrando um detalhe importante que foi informado aí, para participar dos shows aqui do Largo da Matriz, no Marcos Aéreo também, no Largo do Aéreo e na Passa da Estação, é exigido esse documento aqui, o passaporte vacinal, que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão exigindo agora, tanto para os visitantes como também para nós, cidadãos aqui de Barbário, para adentrar os locais. Se não tiver esse documento aqui, infelizmente, você vai ser impedido de adentrar os locais. Então, vamos seguir esses procedimentos, pois é uma exigência da Prefeitura, para evitar essa pandemia que ainda não acabou ainda, pois ainda estamos em período de pandemia, mas os casos ainda estão reduzindo aos poucos. Então, para você não perder a festa, siga esses cuidados, que é uma recomendação da Secretaria e também da Prefeitura Municipal do Barbário. Direto de Barbário, Ceará, da Vida da Sua Reis, para o Boletim Informativo da Festa de Santo Antônio de 2022, para a TV Web, DSR TV Brasil, a sua Web TV no Facebook, e Web TV Cirolândia, a TV do Cariri e Ceará. Uma ótima noite a todos e nos vemos amanhã para todos vocês.